Olá pessoal, bem-vindo, bem-vindo à Super Série, eu sou o Paulo e hoje a gente vai falar sobre Luz, a série infantil brasileira da Netflix, que estreou ali em 7 de fevereiro de 2024 e rapidamente conquistou o público com sua história emocionante. A Netflix já vinha trabalhando na possibilidade de trazer tramas infantis, desde comprar tramas aí do SBT. A história tem personagens cativantes, a trama que vai acompanhar a jornada de Luz, a Mariana Santos, que é uma jovem órfã criada desde bebê em uma comunidade indígena, Kaingang. Então, ela envolta em todos esses valores ancestrais, ela se depara com a busca por suas raízes biológicas ao receber uma carta misteriosa. Então, o episódio 1, ele tem um início muito envolvente, muito intrigante, porque ele tem um arco muito poderoso, o primeiro episódio da série, que é intitulado aí O Mistério da Luz, vai cativando todo o público, todo mundo que está acompanhando a série desde o início ali, com aquela narrativa poderosa, personagens muito cativantes. E a história da Luz é o destaque, ela é apresentada de uma forma muito leve, mágica, porque não pode esquecer que é uma temática infanto-juvenil para a família, né? Despertando aí a curiosidade do espectador sobre o seu passado, sobre a sua origem. Então, a Luz, ela é muito encantadora, ela tem esse carisma muito genuíno. Na trama, a Luz, ela é acolhida e criada com amor por Gá, né? A Cláudia de Moura, uma indígena da comunidade Kaingang, né? Que ao completar aí nove anos, Luz encontra, né? Esse amuleto misterioso e decide aí fugir da aldeia em buscas de respostas, né? Então, todo mundo fica ali apaixonado com essa menina que está buscando sobre o seu passado e ela acaba sendo guiada por um vagalume mágico, né? Ela chega ao internato que é um lugar cheio de segredos, de personagens muito intrigantes, que corroboram para essa narrativa ficar mais poderosa, né? No internato, a Luz faz novas amizades, como a esperta Tainá e também o time do Beto, o Gabriel Santan, que apoiam, né, em sua jornada. Eles são, assim, os motores do trampolim e os arcos paralelos também são muito bons. São muito incríveis, assim, poderosos. A busca também por essas respostas do seu passado se torna uma aventura emocionante que vai ser permeada por mistérios, por desafios e eu acho que é isso que torna, né? Eu gosto muito quando um streaming se rende às novelas, às séries, acho que mais novelas, ainda mais que a gente tenha atuações impecáveis, especialmente de Mariano Santos, que transmite essa inocência e também determinação de Luz, né? A direção é muito sensível, muito criativa, captura a beleza da cultura indígena. Bom saber que uma série como essa estava sempre ali no top 10, acho que teve um retorno esperado da Netflix, que sempre tinha ali no seu top 10 as novelas do SBT. Essa parceria foi desfeita, talvez volte mais pra frente ou não, mas é bom ver que a gente teve uma obra com roteiro bem escrito, apresenta a história de forma leve e envolvente, é um público muito forte da Netflix, e claro, acho que é uma forma de assistir entre um avô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, não sei, com quem você quer estar perto, às vezes uma criança que você quer acompanhar uma novela, então é um público muito forte da Netflix, né? E claro que Luz terá uma segunda temporada, ainda não foi confirmado, mas nos bastidores tudo acredita que sim. O entanto, né, esse sucesso da série entre o público e a crítica, eu acho que vão fazer que a Netflix confirme aí novos episódios, porque é um baita acerto pra pre-streaming. Bom, Luz eu acho que é uma série perfeita, né, pra aquilo que eu tava falando, pra adultos, pra crianças, pra pessoas que apreciam histórias de aventura, de amizade, de autodescoberta. A série também é uma ótima oportunidade, eu acho que pra aprender sobre a cultura, mergulhar sobre a cultura indígena brasileira, também os seus valores, a série tem tudo esse mecanismo também de transporte cultural, né, e fazer essa celebração da cultura indígena. E claro que a gente vai acompanhando todos os desdobramentos, a série, ela se destaca por essa autenticidade, pela representação da cultura kanengang, né, e a produção contou com a consultoria, né, de verdade, de indígenas, de comunidade, pra que essa ambientação ficasse ali muito perfeita, muito evidenciada, né, desde o processo, desde a construção da história, até a escolha dos cenários, figurinos, rituais. Então essa colaboração garante, né, essa imersão na obra muito profunda, né, na realidade, que é o que a gente acompanhou na tela. Dá pra ver que todo o elenco tava ali imerso, entregue, é... e desmistificando estereótipos e também promovendo a valorização da cultura e dos costumes dos povos originários. Bom, é... Eu ia falar agora pra vocês sobre um tópico interessante da novela, né, da série, que é a força, né, da família, da amizade, porque ao longo desses dez episódios, a gente acompanhou Luz em suas aventuras, né, ao lado do seu inseparável amigo, né, o vagalume Lunita, né, juntos eles desvendam, né, segredos, eles enfrentam os desafios e também eles acabam descobrindo, né, esse verdadeiro significado da amizade e da família. Traz esse mundo lúdico que é importante, a relação entre Luz e os membros da comunidade Kangang, né, especialmente sua avó paterna Yara, né, a Vilma de Melo que faz, a Vilma Melo, perdão, e é um dos pontos fortes da série, né, que traz, realça, né, o amor, a proteção, que acolhe, né, que demonstra aí a importância da comunidade e das conexões com as raízes. Isso também é muito forte, a gente viu isso muito poderoso em cada episódio, né. E eu acho que trouxe temas também pra criançada, né, o público ali que consome esse produto, né, geralmente é um público de 7, né, até os 10 anos, aborda temas importantes pro público jovem, como a busca de identidade, o respeito à diversidade, a preservação ambiental também, e a importância de conexão com a natureza, através de uma narrativa muito encantadora, né, muito envolvente, né, você tem esses personagens aí muito bem retratados. E a série convida a gente que assiste a refletir sobre esses temas, né, de uma forma muito leve e divertida. Já chega chegando, dando o seu like, o seu gostei, o seu comentário, me diz o que você achou da série da Netflix. Acompanhou? Gosta desse tipo de série? Eu acho muito gostosinho, eu acho válido acompanhar, acho muito interessante, porque a série se destaca, né, por essa qualidade técnica e artística, a fotografia também é muito linda, né, com a beleza natural da floresta, dos costumes indígenas, né, com uma grande sensibilidade. A trilha sonora também é outro ponto forte, com músicas que complementam a narrativa e que também criam essa atmosfera muito mágica, muito lúdica, e acaba se tornando aí muito envolvente. Eu acho que é um sucesso, né, aclamado pela crítica e o público, teve uma boa recepção do mercado brasileiro, os críticos receberam com um grande entusiasmo, porque, igual eu disse, o nosso mercado brasileiro, ele ainda tem poucas opções, né, o streaming agora que está se dedicando a produções nacionais, e a gente já sabe que novela é um acerto, né, e eu acho que é esse o investimento que a Netflix tem que fazer para os próximos anos, a gente está vendo, está acompanhando o que virá mais novidades nesse quesito. Bom, no site que é o agregador de críticas, na Rotten, na Rotten Tumult Tales, a série possui uma aprovação de 97%. Cara, isso é muito bom. Vamos mostrar que a produção brasileira foi bem aceita. No IMDB, a avaliação média é de 8,5 de 10. Cara, isso é muito, 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 muito bom. Então, mostra que o público está bem receptivo, está bem aberto, está aceitando a história aí. Acho que Luz é uma série muito encantadora, né, que celebrou essa cultura, que celebrou a amizade, a conexão com a natureza, uma produção de alta qualidade, e que entretém, né, educa, promove valores, eu acho que cria, né, essa conexão com o público muito antigo da Netflix, né, que é um público que todo mundo já sabe que é uma... um público forte da Netflix e mostra o investimento do streaming. Chega chegando, dando o seu gostei, o seu comentário, o seu se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai sempre receber notificações do SuperSérie, e a gente sempre está trazendo atualizações e também novidades aqui para vocês. Por hoje é só, eu estou ficando por aqui. Um forte abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais.